Olá família, chegamos ao novo programa do Plumar à Horta. Hoje o que é que eu trago para vocês? Vamos juntos fazer uma receita muito divertida que te vai agradar de certeza. Vamos cozinhar um hambúrguer do mar, caseiro, saudável, simples e rápido de confeccionado. Quem disse que o hambúrguer não pode fazer parte de uma menta saudável? Preparados para momentos de diversão, descontração e convívio, família, mãos na massa! Para a massa dos pães de hambúrguer, comece por colocar num recipiente 300 gramas de farinha de linhaça, ou integral. 5 gramas de fermento 110 ml de leite 1 ovo E uma colher de sopa de azeite Envolve todos os ingredientes e deixa levedar pelo menos durante 2 horas. Depois de levedar, faz bolinhas Pincela com ovo E junta as sementes de sésamo por cima, a gosto. Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus, cerca de 20 minutos. Para as hambúrgueres do mar, vamos triturar num processador 400 gramas de sobras de pescado a cozinhar. Com uma cojete ralada Meia cebola roxa Dois dentes de alho E 50 gramas de queijo ralado mais Tritura tudo Tempera com sal, pimenta e açafrão a gosto E envolve com 15 gramas de farinha de aveia Molda no formato de hambúrgueres E passa de novo por farinha de aveia Pede a algum adulto para levar ao lume uma frigideira com um fio de azeite Para cozinhar das hambúrgueres Poderás acompanhar este prato com batata doce em palitos no forno Bom apetite! O dia 22 de maio celebra-se o dia nacional da luta contra a obesidade O excesso de peso é um problema de saúde que dá origem a doenças diversas Que se podem tornar mais prejudiciais A melhor forma de combater esta doença é praticar exercício físico É muito importante que faças exercício físico durante a tua infância Pois contribui para o saudável crescimento dos teus ossos e músculos E ajuda-te a manter o peso adequado Fiquem connosco e venham aprender um jogo divertido Para brincarem no recreio da escola, em casa ou em qualquer lugar ao ar livre A atividade que tenho para te propor hoje de atividade física é um quantos queres Certamente já fizeste um quantos queres na tua escola Este quantos queres é um quantos queres de movimento Porquê? Porque tem muitas habilidades motoras que deves fazer Deves propor aos teus amigos ou até em casa aos teus familiares Como consegues ver, neste quantos queres tens oito cores possíveis E conforme a cor que o teu colega ou o teu familiar escolher Vai sair uma habilidade motora Um exercício que te propomos a fazer Um desafio Queres vir jogar comigo? Sónia, queres jogar comigo o quanto queres? Claro Recolhe um número de 1 a 10 Hum, pode ser 5 1, 2, 3, 4, 5 Temos 4 cores Bilás, verde, vermelho e cinzento Qual é que queres? Hum, ser cinzento Preparada para o desafio? Certo Fica em estátua 30 segundos Ah Pois então Para jogar o nosso quantos queres de movimento Temos oito cores Em cada cor pode sair uma habilidade motora Divertida, clara e desafiante Vou-te dar um exemplo Por exemplo Se escolheres a cor cor de laranja Tens que dar saltos de conguru Sabes como se faz? Tocas com as mãos no chão E saltas Dez vezes que o deves fazer Se sair a cor vermelho Deves andar ao pé coxinho Dez saltinhos Com cada pé Deves fazer sempre com os dois pés Por causa da lateralidade Se te calhar Hum, cor de rosa Cor de rosa é muito giro É o polichinelo Aquilo que vocês chamam de abrir e fechar Chama-se polichinelo Se te calhar o lilás Podes fazer o jogo de aranha Colocas os pés e as mãos No chão Levantas o rabiosque E tens que caminhar Durante 30 segundos O que mais podes fazer ainda? Tentas coisas que aprendes na escola Podes não parar durante um minuto E andar sempre a rodar A baixar A saltar Isto faz com que estejas ativo Podes também parar Se for o caso Como me saiu a mim Saiu-me A estátua Foi cinzento Ficas em estátua Na posição que tu quiseres Mais agradável Só não podes é mesmo Mexer durante 30 segundos A única coisa que mexe São os teus olhinhos E pronto Foram alguns exercícios Para que possas construir o teu Quanto queres Jogar com os teus amigos na escola Ou com os teus familiares em casa Diverte-se Mantenha-te saudável E pratique exercício físico regularmente Porque o nosso corpo Não foi feito para estar parado São as atividades físicas Que nos tornam mais flexíveis E mais fortes E chegamos ao fim De mais um programa Do Pumar à Horta Deixo-vos esta sugestão Criativa e plena de sabor Ideal para aproveitar Os superpederes Que o peixe tem para oferecer Melhora a tua memória E fortalece os teus ossos E dentes Por isso Toca a consumir peixe Várias vezes por semana Já sabes Come saudável Cresce forte E coleciona momentos em família Fiquem bem E até para a semana Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto